Salve ae seus doidos! E aí meu, como é que vocês estão? Bem, o que o brasileiro mais almeja atualmente é o que? É invadir a área 51. Só que eu acho que a gente não parou pra pensar que a gente tem a nossa própria área 51. E ela tá toda localizada no SBT, aquele ântaro de pessoas equilibradas positivamente. Um dos líderes de Chernobyl SBT é nada mais e nada menos que o Ratinho. Um apresentador muito bem equilibrado e super tranquilo. Que viagem é essa, véi? Você olha pra ele e a primeira coisa que passa na sua cabeça é que esse cara usou muita metanfetamina pra estar naquele estado. E é claro que se a gente fala de programa de Ratinho, a gente não pode esquecer a vez que ele jogou LSD na água do estúdio inteiro. E é esse o programa que a gente vai estar reagindo hoje. Essa maravilha, essa terra sem lei que é o programa do Ratinho. Eu espero que você esteja pronto pra regredir o seu QI e ver muita pancadaria. Bem, sem mais enrolações então, vamos pra essa maravilha do entretenimento brasileiro. A gente já começa com um programa maravilhoso que é o famoso Bexigão do Ratinho. Nesse programa são feitos algumas perguntas de conhecimento geral e caso a pessoa não saiba, tem uma bexiga prestes a estourar e jogar ácido sulfúrico na cara da pessoa. Ou você acerta por bem ou você morre. Ai meu Deus, bicho, 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 bicho. Bicho. O Pedro Alves Cabral. Não. Chim. O quadro da Mona Lisa. Olha, pai. Chimbinha. O... quem pintou o quê? O quadro da Mona Lisa. Leonardo Di Cousa. João Pedro I. Um criou. O Leão foi João Pedro I. Leonardo Di Caro. Isso mesmo, Leonardo DiCaprio. É, foi ele que pintou mesmo. Leonardo DiCaprio, então. Leonardo Di... Segundo? Não. Leonardo III? Não. Fernando... Oitagésimo terceiro. Por que você cismou com um número? Por quê? Nome de gente velha tem número agora? Tem! Mas não é assim que você usa. Eu não sei se o professor de história dela deve ficar contente, porque afinal ela lembrou alguns nomes da aula dele. Ou se ele sente uma vontade absurda de pular do sétimo andar de um prédio, porque o que ela falou não tem o menor sentido. Cavalos são equinos, gatos são felinos, o que são os porcos? Marquinhos. 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 Marquinhos é que eu falo. Marquinhos. 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 Pará, chefe. Suquita. Hã? Suquita. 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 Suquilho. Suquilho. Eu acho que depois desse programa, os testes de que ir o mundo inteiro foram atualizados. Agora o menor que uma pessoa pode atingir é menos 870. Suquita. Olha o celular. Quando você vê um cavalo, você vê um equímetro Quando você vê um gato, você tá vendo um felipe Quando você vê um porquê que você vê Quando você vê um porquê que você vê Eu vou matar ela Bem, mas quem vê o ratinho numa situação dessas, mais tranquilo, mais de boa Querendo às vezes até ajudar as pessoas antes de querer matar elas Nem imagina que o ratinho é na verdade um psicopata louco Entre um momento de ácido sulfúrico e outro O ratinho também promove brigas entre casais Mas não qualquer casal A pessoa tem que estar grávida pra estar participando Regras são regras O ratinho determina as coisas Bom, saindo um pouco do Novo Testamento Onde o ratinho não é uma pessoa tão ruim A gente veio direto pro Velho Testamento Onde o ratinho era um assassino a sangue frio Bem, num programa tranquilo como qualquer outro do ratinho Tinha um cara que achou que fosse uma boa ideia levar um rádio do tamanho de uma TV Claramente o ratinho achou essa ideia incrível E ele quis ouvir o rádio também Ele veio no meu programa, presta atenção Ele veio no meu programa e fica escutando o rádio Tá fechando o guijo quente Só vou escutar um pouquinho Aqui, Rádio Capital tá escutando Aqui o sucesso pra você é das 5 da tarde Aqui em 9 horas Mas que maravilha Adorei essa ideia É isso aí ratinho Vamos quebrar a porra toda É do manicômio aí Eu queria reportar um fugitivo Bem, aí a gente sai do ratinho quebrando a porra toda E a gente vai até um outro programa dele Nesse daqui o rapaz descobriu uma técnica incrível de saúde e bem estar Ele tava fazendo uma espécie de dieta Onde ele só comia ovos todos os dias E muitos ovos E aí ele quis passar pro ratinho essa técnica incrível de saúde Aí o ratinho mostrou toda a sua gratidão pra ele Por essa sabedoria incrível Calma ratinho, calma Bom, aqui a gente vê quanto o ratinho é mafioso A partir do momento que ele pega o ovo e começa a tacar queima-roupa no maluco Surgem dois mafiosos barra pesada Pra ajudar o ratinho a tirar ovos a sangue frio no cara É quase um paredão de fuzilamento com ovos É isso esse problema Esse resume a putaria Bem, eu acho que chega de problema do ratinho por hoje Porque o que eu absorvi já foi o bastante Pra diminuir o meu QI suficiente A ponto de eu querer bater minha cara na parede Eu espero que vocês tenham gostado e dado umas risadas pelo menos Lembrando, não se esquece de se inscrever no canal De comentar, de dar um like Eu sempre respondo aí a galera Bem, a gente vai ficando por aqui então Valeu e falou Tu e... Léo Tchau 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 Tchau